Música Foi instalada nesta terça-feira na Alerje a Frente Parlamentar de Políticas Públicas para a Família. Presidida pelo deputado Márcio Galberto, a Frente tem o objetivo de garantir a valorização e a defesa da família. De acordo com o presidente, o grupo vai trabalhar em conjunto com os governos federal e estadual para implementar e fortalecer ações que reforcem e melhorem o vínculo familiar. Trazer políticas públicas voltadas para a família. Por isso também que hoje nós estamos aqui contando com a presença da secretária nacional da família, doutora Ângela Gandra, para que assim façamos uma parceria e ela traga toda a experiência que ela já adquiriu no governo federal para o nosso estado. Então nós vamos levar essas políticas para todo o estado do Rio de Janeiro, também com a parceria do governo do estado. Ao sairmos daqui, nós teremos uma reunião também com o governador Cláudio Castro. Então a intenção é essa, valorizar a família por meio de políticas públicas consistentes. Presentes na instalação, a secretária nacional da família no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Ângela Gandra, e a diretora do Departamento de Equilíbrio, Trabalho e Família da Secretaria Nacional da Família, Lília Nunes, foram homenageadas com uma moção de louvor e aplausos pelos relevantes serviços prestados à família. Gandra agradeceu a parceria da Alerj e destacou a importância de estreitar esses vínculos com os estados e municípios brasileiros, a fim de promover o bem-estar dos membros da família e fortalecer seus vínculos e habilidades parentais e sociais. Tudo o que nós fazemos para dar condições, por exemplo, um programa Equilíbrio Trabalho e Família, uma licença parental, o que nós dizemos? A qualidade de relação nas famílias, que eles possam se dar melhor, possam sair de casa bem para trabalhar, para estudar, voltar para casa e ser acolhido, dar para uma criança um lar onde ela seja amada, respeitada, cuidada, como para um idoso, como para um jovem. E eu vejo que o nosso desafio é que as relações dentro da família sejam melhores.